E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alain, mais uma aula de filosofia aqui com vocês e o tema do dia é Existencialismo Cristão, né? Com o senhor Søren Kierkegaard, que é um filósofo, era um filósofo dinamarquês, século XIX. E olha só, olha a palavrinha pessoal, Existencialismo. O que nós lembramos aqui, né? Existência, existir. Uma preocupação dos Existencialistas, sejam os chamados Existencialistas Cristãos ou Existencialista Ateu, é a preocupação sobre quanto vale a existência humana, né? Qual é o valor da sua vida? Nunca se perguntou nisso? Qual é o seu valor? Quanto vale a sua existência? Pelo que você já vale existir, né? Bom, uma primeira premissa dentro da questão cristã do Existencialismo é que você já vale existir porque você tem a sua vida como dada por Deus. Vamos lembrar que a palavra dádiva, inclusive é uma dádiva de Deus, dádiva, remonta a um presente divino. Então, pelo simples fato de você ter recebido essa dádiva, você já merece existir, né? Agora, veja só, o Kierkegaard, por exemplo, ele tem uma linha um tanto quanto romântica. Ele tem alguns toques de romantismo na sua filosofia. Isso é muito emblemático até por ser do século XIX, né? Que é o século que vai passar aí com o romantismo. Então, ele traz um pouco dessa premissa também na sua filosofia. E aí, ele vai colocar a razão em crítica. Até onde a razão pode garantir nossa existência? Até onde a razão pode explicar quem eu sou, quem você é, qual a nossa função nesse mundo, né? E o Kierkegaard, ele fala de uma coisa que eu acho bastante interessante, inclusive, que são as três dimensões da existência, tá ok? As três dimensões da existência. Quais seriam essas três dimensões existenciais para o seu Lanker, cara? A primeira dimensão é a dimensão estética, tá? Essa dimensão estética é a mais simples, porque ela está ligada muito, por exemplo, olha só, pessoal, ao prazer. Então, a menor, a mais, ou assim, inicial e a de menor valor dentre as três dimensões existenciais do Kierkegaard é a dimensão estética, que relaciona-se muito a um prazer. É uma questão um pouco mais hedonista. Então, a nossa fase, vou colocar assim, a nossa fase mais imatura do existir. Não, João, porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! A segunda dimensão, em nível mais importante, portanto, que a primeira, a segunda dimensão é a dimensão ética, que fala aqui, claro, da convivência, né? A convivência dos seres, quer dizer, pense que você não existe sozinho, né? Você existe num conjunto de pessoas, você existe num conjunto social, isso limita muito as coisas da sua vida, não limita? Quer dizer, muitas coisas que você faz, que você pensa, né? Que você fala, estão, em alguma forma, em consonância, ou até mesmo em conflito, né? Com o que outras pessoas falam, pensam ou acham. Agora, a última e mais elevada dimensão da existência do que o Edgar pense, existencialismo cristão, religião, só podia ser a dimensão religiosa, que é aquela na qual o indivíduo está literalmente dentro de uma, mas como se fosse uma comunhão com a ideia do divino, né? Ele vive em função do grande absoluto. Esse absoluto, esse grande absoluto é o Deus, né? O Deus é esse absoluto. Até interessante pensar uma coisa, eu coloquei aqui pra vocês, e coloquei na minha anotação ali, né? O homem, para o Kierkegaard, é um ser moral autônomo. Ou seja, você faz escolhas, você faz escolhas de todos os tipos, você age, você fala, você é. Agora, você é autonomamente, né? Você possui autonomia de ação. E isso é um valor muito importante, porque lembra que um dos valores do cristianismo, inclusive, é o chamado livre-arbítrio, né? Então, passa por aí. E nessa questão, o Kierkegaard coloca uma angústia, né? Qual que é uma angústia? Deixa eu mostrar aqui um cantinho, ó. Uma angústia do Kierkegaard. Uma angústia é a escolha, né? Não é fácil ter escolher. Escolher é sempre um ato angustiante, mas isso delimita desse ser moral autônomo que você é. Beleza? Então, esses pequenos toques aqui que eu queria criar, vamos lembrar, né? A existência como um valor, um valor dado em relação a Deus, que é aquele absoluto que lhe deu a dádiva da existência, né? O presente divino do existir e as três dimensões aqui do existencialismo de Kierkegaard, que é a dimensão estética, que é o prazer, a dimensão ética, a convivência e a religiosa, que é aquela que você tem a sua dimensão de existência em relação a algo maior, algo divino, que é o seu absoluto. Beleza, pessoal? É isso? E, ó, não se esqueça, então, de curtir esse e todos os vídeos do canal, se inscrever no canal e visitar o nosso site do Curso Enem Gratuito, com muito mais conteúdo e muito mais atividades, para você continuar a tua formação. Beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço e até a próxima!